Meu Deus, ela vai ficar no volante, vai, vai, tô segurando aqui Pipi, onde que é? Bora, 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 ei, ei, calma Calma, calma, calma E aí, galera, beleza? Aqui é o Arthur, e hoje eu sou mais um vídeo Hoje tá eu e minha amiga Moon Case Entregas E aí, brother Moon Case Entregas, hoje vamos fazer várias entregas Interessantes pro nosso cliente, sai daqui, ô Pra atrasar não, velho, pra atrasar não, tu tá de máscara Mano, máscara tá no lugar errado, Moon Case Foi mal, amigo, porque eu tenho que ficar no oi agora Tá tudo no meu zóio Ó, primeira entrega, pegou, 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 ali ó Bota ali, essa entrega é rápida Não, eu vou entregar de outro modo, esse aqui eu vou entregar de outro modo Mano, a gente pode... Deixa comigo, deixa comigo, que eu vou entregar, pera, deixa comigo É aqui do lado, é aqui do lado Eu estou indo Estou quase lá Não, tá quase, tô vendo aqui Esse é seu currículo, é... Boa, parabéns, viu Entra comigo, vamos procurar mais entrega aqui Se bora, me leve, vai, pode ir Cadê tu? Pode ir Meu Deus, tu tá aí embaixo do... Meu Deus, embaixo do carro, vai Vai te embora, João, vai te embora Tô indo Vai, carranda Ah, entendi porquê, porque tem alguém na roda do carro Será que isso tem a ver? Meu irmão, sai da roda, meu Deus Tem uma entrega aqui, tem uma entrega É, né, interessante Tá, abre aí, abre aí, puxa a entrega aí Temos aqui Sobe a ponta Mano, quando você se falou, quando você se falou Muito obrigado, boa tarde Ok, aí levanta o braço Pronto, botei Meu Deus Sai daí Meu Deus, ela vai ficar me voando Vai, vai, eu tô segurando aqui Pipim, onde que é? Bora, bora, bora Ei, ei, calma Calma, calma Calma Bora, meu filho Tô subindo aqui, vai João Mano, não tá esquecendo ninguém, não Caraca, João Calma Botei Espera, eu Tô esperando Calma Vou subir de novo Pode ir, vai Pera, pera, pera Caixa, caixa, caixa Caraca Tá, pelo jeito eu tenho que ficar atrás Segurando a caixa e o carro, ok? É verdade Bora, meu filho Tá bom Não, eu tô segurando Não tô segurando Me dá tua cabeça aqui Me dá tua cabeça Segura em mim Puxa minha cabeça Sei lá, vai Arranca meus cabelos Vai, vai, pode ir Agora dá Eu não tô nem olhando pra rua Abre, abre, abre Eu acho que é bom ficar ali no carro Meu Deus, não sei nem pra onde que eu tô indo É na ponte, velho Olha como tu tá me agarrando, menino Olha o jeito que tu tá me agarrando, João Calma, espera, espera Pega a caixinha Monta meus braços Calma, calma Eu falei que tá Eu não botei o cinto, velho Vai Vai, vai, vai Tô indo, tô indo Meu Deus Para, saindo desse carro Tem um caminho aqui do lado É verdade O caminho vai ser mais fácil Vamos de caminho Eu vou atrás? É óbvio Calma, calma Pega a mercadoria aqui Põe aquela aqui dentro Tá, dá ré aí Vai, vai, vai Vai tudo certo agora Tô sendo mais confiante agora Tudo bem, hein, motorista? Tô dando ré, menino Calma Demorei dá ré Aí a ponte Aquela ponte ali mesmo Ei Para, deu falta na entrega O que tu fez? Eu não fiz nada Você quer não poder pegar aquele carro? Eu acho que a gente demorou Eu acho que a gente não poder pegar aquele carro Não tem nada a ver Quando demora muito Que isso, cooperativo Vem cá, mano Laser barrage Eita, tô indo Aguardando jogadores estarem no círculo de barreira laser Vai dar bom, vai dar bom Que isso Iniciar Tem que fazer o que? Junto dos capacetes Meu Deus Mara o mundo Eu perdi Reniciar, reniciar, reniciar Calma Fazer o que? Evita Me pega uma calcete Pra que serve um capacete? Pra proteger do meteoro No mínimo Beleza Eu posso voar Eu tô viva Percebi Então eu ganhei Ah, certa forma sim, né? Olha, passou rápido Só tem que ir pra estrela ali, mano Tem que ir pra aquela estrela lá em cima Que estrela? Lá em cima da montanha Ai, meu Deus Ó, é o seguinte Começou Desvita isso aqui Pula o prédio Não, pula o prédio É, realmente O jogo é o seguinte É pra ver quem sobrevive mais tempo aqui em cima mesmo Ah, entendi Eu ganhei, então Meu Deus Não, valendo agora Tá, é o seguinte Vamos procurar aquela entrega que a gente tava pra fazer Mas eu tô com a pacete novo Tá bem Ô, mas e a entrega? Não sei Só tem alguma aqui, outra Tem uma defesa aqui na treta Não, não dá um Tem uma aqui na esquerda, eu acho Tá me seguindo? Tô atrás de você aqui, ó Igual um cachorro Uau, uau, uau É, achei aqui E aí? É Vai tentar de novo isso aí? É lá, deixa lá Deixa que eu dirijo Vá atrás Tá bom Já que tu vai dirigir Me dá um segundo Como é que eu faço pra levantar? É, que aí é? Pode buzinar? Tá pressando Vamos, meu querido Pode ir Eita, eita Calma, calma Eu percebi que é importante ainda dar devagar É importante mesmo Realmente Na curva, a gente vai devagar Não se acelera na curva Tô devagarzinho, tô devagarzinho Desconectado do servidor Gente, o que aconteceu? Olha aí, velho A gente faz uma entrega nesse jogo, velho O que que aconteceu? Não faz uma entrega Vou cheque Vamos de novo, Casey Ó, vem Tu aqui E aí, bro? Ah, ele é frágil, mundo Eu tenho que tomar cuidado É verdade, ele quebra Será que que quebrou? Não, eu só dei uma batidinha aqui Deu 98% Tá de boa, vai Segura aí Vá, isso Como é que é? Tô puxando teu cabelo Ah, gole, que deu, cachorro Como é que é? Entendo bem, entendo bem Ainda bem que eu tenho cabelão Mas se fosse careca aqui Não ia dar não É porque eu sou meio careca Por isso que não deu certo Ah, é verdade Ó, vai acelerar, hein Ó, vai Vá, vá Pisa Acelerando, acelerando Pisa, pisa Vou frear agora Porque é curva, né Só na pisadinha, vá Ó, entrega ali, entrega ali Oi, 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 oi É ali mesmo, hein A entrega do dia é essa aqui Com licença Meu filho, chegou Só entrega, viu Aqui, ó Será que é pra esse homem mesmo? É uma mulher Entrega, vamos Ah, eu fui junto Meu Deus Enviei aí, meu amigo, para os correus Olha no que deu Meu Deus, só atravessei Deixa eu ver essa alavanca Vou subir a ponte Sobe aí, vamos ver se a gente consegue atravessar, vem Aí eu vou, hein Eu vou, hein Eu vou, hein Pó, aí Você confia na habilidade? Cega a mim Pó, aí Fica mais pra trás Você precisa descer essa colina inteira Sobe a colina inteira Aí você vai direto Não, tá bom agora Agora acho que dá, acho que dá Acho que não dá não, hein Não vai dar, vai dar Não vai dar não, João Já não deu, João João, não deu É, vamos trabalhar com entrega Que a gente também ganha mais dinheiro Ali, ó Tem um ali, ó Você entrega aqui? Onde? Aqui do lado, da esquerda Uxi, tem um aqui na direita Essa aqui Como é que você precisa guardar chuva? Será que vai chover? Vem na minha, vem na minha Eu tô aqui já Eu tenho um guarda-chuva Helicóptero Caio um raio, caio um raio Tem que botar isso aqui onde? Onde é que eu boto isso aqui? Aí atrás Aqui, ó Atrás ou é aqui? É aí mesmo, hein Sai daí, ô Tá bom É bom deixar eu pilotar, né? Tô indo, viu? Eu preciso segurar em você Interessante, interessante É uma boa ideia Mas eu não sei que eu consigo botar isso Tá aí, pô Pera aí, eu tô louca E aí, que é na água junto, tá ligado? Caramba, isso não era tão difícil Essa foi que tem Tá, lá vai, lá vai Vou pegar aqui Você quer pilotar? Posso? Tá vendo o negócio que é escrito perigo, né? Tá bom, vai Você que explodiu o perigo Com licença, viu? Você controla o outro, controla o outro Então solta minha mão Tá pronto? Bora, controla o outro, menino Bora Vai, vai Tá dando certo, tá dando certo Vai Vai Freia, freia, freia Freia, freia, animal Freia, me salvar Tô cinturada, João Eu sei a tua missão Cadê tu? Cadê o helicóptero? Já já tô a ver Onde é que eu tô? Meu Deus, que merda, hein Tá me vendo? Não Olha pra cima onde tem um troféu Laranja verde Tá olhando pro troféu? Tá até rápido, hein? Morri Eu caí no Olimpo Meu Deus Meu Deus, João Ajuda que ia botar aqui dentro, porra Tudo começou a dar errado Quando você morreu Mas não morreu, eu caí Ah, eu morri sim, verdade Eu vou ficar aqui, ó Tive uma ideia Tá, vamos Pronto, agora tá bom Como é que eu piloto pra frente, véi? É o da esquerda João, você é péssimo pilotando Cala a boca Eu vou ser muito ruim Caí Eu caí também Ai É muito ruim Mas como é que pilota no negócio aqui, véi? Pronto, vou voltar aqui, mano Tô esperando chegar Tô tentando ir, véi Mas tá difícil Eu sinto que eu correndo Era mais rápido que esse carro João, você tá indo embora João, tudo ia me esperar Não, acho que vai dar certo aqui Só assim, sem mim Eu não sou importante pra você Alô? Morreu Eu tô do outro lado agora Eu tô aqui Eu falei na missão do outro lado, e agora? Não, véi Você tem que vir pra cá Que eu tô aqui agora Tá, eu sugi Marta, eu tô do outro lado E se eu pedir uma missão aqui? Será que você me suja aqui? Deixa eu ver aqui Não sei, eu pedi um carro aqui Olha, tem entrega pra fazer aqui Oi, João Trabalhando aqui Ai, tudo bem? Olha Deixa eu entregar, por favor Segura a encomenda Tô tentando, tô tentando Eita, caraca Você viu, né? Não, 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 não Não, 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 não Acaixa, caixa, caixa Ela tá indo longe Tá bem, tá bem Pega lá Cara Onde que é o aeroporto? Por que você não segurou a caixa? Passou dire... A caixa passou direto Passou, você tá ligado, né? Vente embora, venta em volta Bota ali, naquele calça azul ali, ó É ali, menino? O negócio é azul Calma! Aqui, ó Botei. Meu Deus. Atrasado, sem estilo. Ah, velho Ah, pelo amor de Deus Ó, tem aqui que é de helicóptero, hein? Vai. Cadê a caixa? Olha, é a caixa mais fácil. Quem vai pilotar? Eu não, eu Eu piloto melhor. Eu acho que não. Eu fui o que atravessou a ilha Mas você atravessou com o seu helicóptero explodindo, que eu vi Cadê? Calma, tá tudo bem Eu tô ferrada. Jô, esse é o teu piloto Muito bem Estamos no céu Olha as nuvens Uau Virou, virou, virou. Calma, calma Calma, virou, virou. Você viu que foi só um probleminha Que técnico, velho. Nossa, que ventania, hein? Caralho, pode ir perto do sol Nossa Ah, melhor certo, velho. Tudo que foi certo Cara, é porque eu tenho que aprender a pilotar. Qual é o que eu fui? Sobe Eu vou embora daqui, velho. Não vou mais não Eu vou embora daqui. Ei, ei, aprendi agora, velho Eu aprendi quase Vamos nesse aqui. Vem cá Vamos tentar usar esse avião aqui. Vem cá Vem cá. Solta Esse aqui é o piloto melhor, tá ligado? Ah, é Eu sou piloto de... Calma, velho Eu preciso agarrar ali em cima Ah, vai. Segura, só segura Tá, vai Tu sabe onde aqui é? Caralho, velho, eu não me gostei Será que eu tenho gostado? Eu me gostei do celular aqui Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, no canal Caralho Valeu, beijo, até mais. Fui Tchau, 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 tchau Obrigado.